Cucu, Cucu, Dugu, 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 Dugu. Voltando a Uempera, Cato Music, Volando a Uempera. Em 2022, Uempera, Davalacão Cacê, Neutena, Camassa Velha. Todos nocubendo, cadê maluanda, Pesa kudekisa, Kududia babalheto. Mala Mundo, monê, que eu sou que tu a cala Eu sou palo, banca, bala com o gluieto A camarada maraciosa na convicha do bengu Já fala, tá sem Tô com o meu bengu, cadê o meu lua anda Pesa com o de que sabe tudo é batalhento Mala Mundo, monê, que eu sou que tu a cala Eu sou palo, banca, bala com o gluieto Se é lá no bengu, já fala, tá sem É ué pela Luigi, tá falado a fazer É ué pela na Willa, tá falado a fazer É ué pela no Amo, tá falado a fazer É ué pela no Coisa Nante, tá falado a fazer É ué pela no Coisa Solo, tá falado a fazer Duvida um cué, agredida um pouco O bagulano, presta atenção Não se deixa levar na ilusão Porque o Amo é pela, é a solução Para o futuro desta nação O bagulano, confia no Amo é pela Não se deixa levar na ilusão Porque o Amo é pela, é a solução Para o futuro do Mandola melhor É ué pela no Namibê, tá falado a fazer É ué pela no Rujico, tá falado a fazer É ué pela em Cabida, tá falado a fazer É ué pela no Biome, tá falado a fazer É ué pela em Benguela, tá falado a fazer É ué pela em Benguela, tá falado a fazer É ué pela no Namibê, tá falado a fazer É ué pela na luna sul, tá falado a fazer É ué pela em Luanda, tá falado a fazer É ué pela na luna norte, tá falado a fazer É ué pela no Kunane, tá falado a fazer É ué pela em Wen uppê, tá falado a fare Você vota Você vota Você vota Você vota